Hi DTWF, eu acho que eu tô te amando Sou aquele beat que faz a minha xerequinha suar É o rei dela É o rei dela É o rei dela É o rei dela Vai sentando pro DJ porque ele tá de epistar Toda do cansares é da concor Pode vencer, tá gostando, tá certo Vai sentando pro DJ porque ele tá de epistar Vai sentando pro DJ porque ele tá de epistar Olha o DJ que te deixa soltinha pra você ficar maluca Vai! Trepo no pão sua puta 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 Hi DTWF, eu acho que eu tô te amando Sou aquele beat que faz a minha xerequinha suar Vai sentando pro DJ porque ele tá de epistar Vai sentando pro DJ porque ele tá de epistar Toda do cansares é da concor Vai sentando pro DJ porque ele tá de epistar Vai sentando pro DJ porque ele tá de epistar Vai sentando pro DJ porque ele tá de epistar Olha o DJ que te deixa soltinha pra você ficar maluca Olha o DJ que te deixa soltinha pra você ficar maluca Trepo no brepo no brepo no brepo no pão sua puta Legenda por Sônia Ruberti